E aí Você pode me dar menos? Pode? Está horrível? Ai! Que dói, né? É, é mais difícil Olha aqui, né? Não, é que nada, não é? Não! Você não! Queria apitar? Não, você não Essa porra dói, caralho Tudo bem Olha o assassino de máscara Daddy Kruger É, não é tão horrível assim Aqui é mais tranquilo Aqui é mais tranquilo que ali? Não vai, não vai Você está esquecendo que a carne está pelada ali Ela abriu a carne, né? Então, mas eu falei pra você Eu não sei o que é esse pedaço da carne E aí, Jaque? Tranquilo, velho Por exemplo, eu te vi com ontem que eu estava meio chocadinha, Marcela Aí você não ia amar nada Como é que está aí? Ah Está gostoso Está bom Olha o papai Ai, já é isso Olha o papai